E aí, cês tão escutando aí? Aham, tá dando pra escutar. Tá bom. A brincadeira é o seguinte, o primeiro que ultrapassar a linha vai ganhar o troféu. Que eu achei no lixo. Tá beleza. Eu vou ganhar doce, Carlinhos, fica vinhando. Ih, Zezinho, cê vai comer poeira, fica olhando. Pera aí, mas o muletinho não dá conta de correr não, hein? Não, se pudesse até... Vai cair aí, ó, cuidado. Se pudesse até brincava com vocês, mas eu vou ficar saulhando mesmo. Ô, Zezinho, ô, você vai vir, Carlinhos, eu vou ganhar doce. Um, dois, três e... Ei, já começou? Ué, começou agora. Mas quem que é você, menino? Mas que capacete esquisito seu, hein? Cê veste essas roupas mesmo? Ei, você piscou pra mim? Não, eu não piscuei pra você não, eu tô só vendo a corrida mesmo. Ai, gracinha, então prepara, que você vai ser o primeiro colocado, meu bem, hein? Quê? Agora eu me orei. O troféu é todo seu, foi bem merecido, hein? Cê correu o melhor do que eu. Uai, apareceu um rapaz lá e tá aí você correndo. Mas o importante é que eu ganhei, né? Eu ganhei! Ei, 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 quem é você? Eu sou a vidente. Você conhece um tal de pisca? Eu moro no lixo, mas eu conheço esse cabeça vermelha. Sim, esse mesmo. Eu tava fugindo dele, vim parar aqui. E oi, meu louco, louco, eu não vi ele. Eu moro no lixo. Ei, tem como prever o meu futuro? Ah, pode deixar. O racatu, o curacateu, cuidado com o pneu. Que história é essa, pneu? Ah, essa é a vidente. O racatu, o curacateu, consegui fugir. Pera aí, você é a vidente. Tem como você prever o futuro pra mim? Ah, agora eu vou começar a cobrar, oi. Tá todo mundo me pedindo? Não, eu não tenho dinheiro. Mas pode ficar tranquilo, vou fazer de graça. O racatu, o curacataca. Cuidado com a placa. Até mais, amigo, tô indo embora. Placa? Essa mulher, essa porra tá doida. Você piscou pra mim? Você piscou pra mim? Ei, quem é você? Ei, você piscou pra mim? Como assim? Eu não piscou pra você, não. Ei, gracinha. Você cheia de beijos, meu bem. Beijo, gracinha. Uau, eu tinha como mais pedaço de pau aqui, oi. Minha muleta quebrou, oi. Muletinha, você faz um favor pra mim? Você consegue levar essa garrafa de pinca pro Tonho? É do Tonho? Me dá aí, pode deixar que eu leve. Você quer saber como é que é meu trabalho, muletinha? Isso aí é trabalho? Preste atenção. Uracatu, curacatica. Cuidado com a polícia. Ah, vai tomar conta de sua vida, mulher. O senhor está preso. Tentativa de vazão. Desce do rapaz. Aí, muletinha. Eu sou o avidente. Pior que acontece mesmo, hein? Au, você tem como prever no futuro? Uracatu, curacatinho. Cuidado com o espinho. Espinho? Que espinho? Eu vou chegando lá. Até mais, muletinha. Espinho? Tu mulher está doida. Aqui, cara, de novo. Como é que eu vou passar ali? Eu tenho que entregar a garrafa pro Tonho? Ah, não. Vai, espinho. Ah, eu tenho que... Ei, ei, espinho. Ei, você piscou pra mim? Eu estou gastando em fúria. Olha que gracinha. Está nadando que nem um mandizinho. Vem aqui, meu mandizinho. Me pega agora, piscou. Pega eu agora. Vem aqui uma gracinha que eu vou chutar, meu bem. Vem aqui contendo para isso. E aqui estou eu de novo. Eu sou o vidente. Ah, estava com saudade do meu trabalho. Ah, já vou começar. Uracatu, curacataca. Cuidado com a lata. Sim, foi sem querer. Ah, como sempre. Eu sou o vidente. Uracatu, curacaturo. Devia ter feito seguro. O que fazer seguro, mulher? Eu sei zelar com as minhas coisas. Ah, a minha TV. Fecha a boca, mulher. Ah, até hoje as pessoas não acreditam que eu sou o vidente. Agora eu vou sair dessa lata. Muito obrigado por ter me parado. Ei, você piscou pra mim. Curacaturo, curacaturo. Você de novo. Ai, meu bem. Eu quero ir rolando com você. Vai lá, passarinho. Sai da frente. Deixa eu ir rodar de novo. Esse buraco do terreno aí é meu e você não passa de um playboy. Opa, aí é demais. Aí você está me chamando de playboy, rapaz. Playboy é playboy mesmo. Pai, amigo. Você não tem nada que falar, não? Não, você não tem nem os papéis do terreno aqui. Como é que o trem aqui? Não, eu tenho os documentos aqui, rapaz. Esse terreno aqui é tudo meu. Olha, você não me estressa, não. Eu te desço na porrada aqui. Oi, rapaz. Eu não tenho medo, rapaz. Você não vai me tirar daqui, não. E esse buraco aqui é meu. Olha, rapaz. Você não vai sair daqui, não? Olha, você está falando que eu acho que o trem aqui é meu, rapaz. Oi, rapaz. Eu não quero brigar com você, não. Ah, você não vai brigar, não, que você é um cagão, rapaz. Só o seguinte. Pode ficar com esse buraco aqui para você? Eu não vou brigar com você, não. Ah, rapaz. Vai embora, então, rapaz. Ah, o buraco aqui é meu, aí. Olha, rapaz. Você pensou que o trem é dele? Vou mandar um cinto aqui, boquinha, atrás de mim, que eu não tenho medo, aí, não. Isso aqui é meu, aí. Eita. Olha, Tonho. É o seguinte. Você não quer fazer um negócio para mim, não? Se for cachaça, eu estou querendo. Sabe aquele buracão lá? Ah, eu conheço aquele buracão. Aquele lugar lá é fundo, meu filho. Então, senhor. O rapaz lá está pensando que o trem é dele. O que você está precisando que eu faça lá? Vou te dar 20 reais para você comprar a pinga. Mas eu quero que você faça um trem para mim. Chega lá e dá um bicudão nele. Pode deixar que eu faça você, sim. Pior que ele está atuando demais, olha. Ah, não. Pode deixar que eu vou lá sozinho. Você não quer 20 reais mesmo? Não, isso vai ficar assim, não. O cara ficou num cagaço. O buraco aqui é... Ah! Ah, isso é para você aprender, rapaz. Vai, seu maneiro. Isso é para você... Eita! Caiu! É, caiu, meu filho. Ei! Ah, não. Ouça aí de novo. Ei! Você piscou para mim? Eu não pisquei para você. Eu já falei isso. Eu estou só de passagem. Agora, se você quiser, me dá um litrinho de cachaça. Ai, gracinha, meu bem. Com você eu vou ter no subsolo, gracinha. Ah, não. Não vem aqui essa história de novo, não. Ei! Vem aqui, meu tatuzinho. Eu sou o Avidente. Eu e o Tonio, eu estou brigando demais. Já tem que comprever o nosso futuro para ver se me ora, não. Eu vou prever o seu futuro. Fique tranquila. Bracatu, com o Bracatu. Cuidado, pro Tonio. O que é isso, menina? Não faz isso, não. É doido. Acredite, mulher. Eu sou o Avidente. Olha ele aí, ó. Ô, Tonio, até agora na rua, Tonio. Vai tomar seu banho, meu filho? Você tem uma carnisa. Não, mulher. Para que tomar banho? Eu não estou perdendo. Você fica doido, rapaz. Vai ter visita aqui, meu filho? Você vai espantar a visita. Não. Olha só que eu vou tomar banho. Ei, Tonio. É difícil demais isso aí. Eu vou tomar banho. Essa casa eu vou te falar. A água vem da mina, mas acaba a água. Vou ter que arrumar uma chave. Ó, você me empresta. Você piscou pra mim, gracinha, meu bem? Ó, pai, me dá sossego. Ah, vem aqui. Pelo amor de Deus, aquele pisca lá não trabalha demais. Maria, eu te falo uma coisa. Ah, huracatu, huracateia, busque. Eu sou um tropecinho, machucinho. Então, Raya, você já me causou muitos problemas esse dia atrás. Ó, Tenente, mas eu te pedi desculpa já. E não vai ficar barato, não. Segura. Toma, Mr. Raya, sua missão de hoje já até sabe o que é. Já sei, senhor. É pegar toda essa madeira aqui e colocar pro outro lado. Qual mesmo? Mas, senhor Tenente, me arruma pelo menos uma pessoa pra me ajudar aqui? Ah, ele foi embora. Arrubo. Tadeira. Dessa vez, Raya, eu vou ficar de olho em você. Agora eu vou ficar lerda. Não vai passar, agora não. Não vai passar, não vai passar, não vai passar, não vai passar. Já é isso. Vai passar. Ei! Eita, lá. Cadê o Tenente? Ei! Você piscou pra mim? Ai, ai, ai. É você de novo? Ó, maluco, mas o que você quer de mim? Ai, que gracinha, meu amor. Eu quero formar um parzinho e trabalhar juntinho com você. E te encher de beijos, meu amor. Ah, não vem com esse papo furar pra mim, não. Pera aí, então. Segura aí. Mas o que você tá fazendo aqui, Raya? Oi, Tenente, eu tô aqui, ué. Você já acabou sua missão? Eu já acabei toda a missão já, Tenente. Eu quero só ver. É. Ué, vai lá pra você ver, então. Então vamos lá. Vamos lá. Ó, Tenente, aqui é bom de serviço. Eu já acabei, já, ó lá. Eita. Bate de pau. Isso é bem engraçado, né, Raya? Você esqueceu só de uma coisa. Falta o outro lado ainda. Eu brincava aqui no Terrão, você lembra daquela época? É, eu lembro, meu filho. Era bom demais. Você vai ver se acertou o Terrão na cabeça do sertão. Eu tô almoçado, mãe. Eu tava aqui aí, meu filho. Mas, ô, Tenente, você gostou demais. A mãe dele eu vou até no hospital. Você lembra, meu amor? Ó, Tenente. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos relembrar esse tempo. Eu tô meio tonto. Mas eu consigo acertar uma esborralzada no seu corpo, meu filho. Vambora, então. Andei a Shelly. Vambora, meu filho. Vai lá, Tony. Relembrar o tempo passado. Ei, Tenente. Vambora aí, Tony. Vambora, Tony. Olha, Tenente. Olha, Tenente. Essa foi bonita, meu filho. Agora você tem essa. Essa aí, você vê se é bonito. Mas agora você vai tomar um. Vambora, pera aí. Essa aí não. Essa aí é grande, Tony. Não se escapou, não, Deboi. Que que você tá fazendo com minhas mangas? Ei. Você piscou pra mim? Ai, meu bem. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma vitamina de manga gracinha. Ei, Deus Pai. Corre, Tony. Cai do piso. Caiu. Ó, Paiê. Só tem como fazer um balanço pra mim e pro Zezinho? Vai pra nós, não. Ó, Carlinho. Eu vou só acabar aqui primeiro. Daqui a pouco eu vou. Eu faço um balanço com vocês dois. Vamos ficar o dia inteiro no balanço. Não é mais bom, hein. E aí, Zezinho. Eu falei que meu pai ia fazer pra nós, né? Ó, aí você aproveita e você brinca com nós também. Ó, Zezinho. Minha idade já passou, já. Eu não brinco disso mais, não. Eu vou só arrumar lá pra vocês mesmo, viu? Já vai esperar ali. Ó, toma cuidado se você for brincar aí, viu? É cheio de cobra aí no meio desse marco. Você tá jogando hand-up aqui? Bora, Carlinho. Tá bom. Vamos. Vou fazer nessa árvore aqui mesmo. Tem um boato dessa árvore aqui que eles falam quem comia a frutinha daqui. Fica sem voz. Cada uma, hein. Aqui, olha aqui, ó. Ah, essa daqui que é a famosa frutinha. Boa. Deixa eu ver. Ué, meu trem é bom, hein. Hum, nossa, o trem é bom, ó. Como é que eles podem falar de um trem desse, rapaz? Hum, que é bom. Agora eu vou subir ali mesmo mais gangorra pra galera, né? Ah, agora lascou. Como é que eu vou sair daqui? Alguém me ajuda. Alguém... Aí, Carlinho, tô brincando já, oi. Você falou que eu não ia brincar, oi? Ué, você nem esperou, pai? Ué, por que que você não tá falando? Ah, já sei, eu tô pedindo pra empurrar ele. Ah, não, eu vou te jogar lá pra cima, você vai ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.